Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, às vésperas do Natal quero chegar a cada um de vocês e, no limite das palavras, fazer minha a saudação do Papa Francisco. Lembremos-nos que só reconhece verdadeiramente a Deus quem acolhe o pobre, aquele que vem de baixo com a sua miséria e que, precisamente nele, nestas vestes, é o enviado do alto. Quem reconhece verdadeiramente a Deus acolhendo o pobre, reconhece verdadeiramente o Natal que está chegando. Não podemos ver o rosto de Deus, mas podemos fazer a experiência de Deus quando honramos o rosto do próximo, quando olhamos o rosto do outro que nos ocupa com as suas necessidades. O rosto do pobre está no centro do Evangelho. Nesta ocasião, disse o Papa, me vem em mente o que dizia um santo bispo brasileiro. Quando eu me preocupo com os pobres, dizem que sou um santo. Mas quando eu pergunto por que tanta pobreza, dizem que eu sou comunista. Que ninguém dificulte a obra de Deus ou a obra que Deus está realizando neste momento. E peçamos o dom da humanidade, do serviço, a fim de que ele cresça e nós diminuamos. Que as festas do Natal sejam para todos a antecipação dos sonhos de novos tempos, para as famílias, para os amigos, para a sociedade e para a igreja. Que em 2021 os anjos digam amém a todas as santas aspirações da humanidade e de cada pessoa. A você, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo nasça e renasça em seu coração e faça de você semente de novos tempos. Fique com Deus.